DJ Rio do Magoé E eu tô na balada, na zoada E eu não quero nem saber Eu vou deixar você Vou pegar o que eu te mandar Pra mostrar que Jorimigo Assim só eu, se é você Eu vou pegar uma foto que você Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou pegar um príncipe e mandar Pra mostrar que Jorimigo Assim só eu, se é você Eu vou pegar uma foto que você Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Amor covarde E a sua cara tem arte do que pensa É se chorar de nós dois Falar a verdade Mentira quem perde na curta Cedo ou tarde Tudo vai saber depois Quem vive chorando é você Desesperado Tarente, criticando Lembrando um minuto de prazer Que vivem E quando é você De madrugada E eu tô na balada, na zoada E eu não quero nem saber Eu vou deixar você Eu vou pegar um príncipe e mandar Que tudo que me fez sofrer DJ Rio do Maué Em Rio do Maué Mandando as melhores Que verdadeiro amor sem ti 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 Você não me amou Não me amou Não me amou Você não me amou Não me amou Não me amou Vou encontrar Um novo amor Eu já cansei De arriscar Desse amor Vou encontrar Você não me amou Você não me amou Você não me amou Não me amou Que verdadeiro amor sem ti 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 Você não me amou, não me amou, não me amou Você não me amou, não me amou, não me amou Vou encontrar um novo amor Eu já cansei de arriscar desse amor Vou encontrar alguém para amar Sofrer ou não vou, eu já cansei, vacinou Que verdadeiro amor senti Que verdadeiro amor senti Que verdadeiro amor senti Que verdadeiro amor senti Você não me amou, não me amou, não me amou Você não me amou, não me amou Carlinhos dos teclados, borrazão do bom pra você Isso aqui é forro do bom pra galera Bora balançar sim Ela empinou a bundinha Empinou pra valer Vem pra minha pertinha Só vai dar eu e você Tem piseiro bom, tem piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, tem piseiro bom Bora meu Carlinho! Sucesso forrado bom pra galera! Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha pertinha, só vai dar eu e você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha pertinha, só vai dar eu e você Tem fizero bom, tem fizero bom, tem fizero bom pra você Chegou o FDS, hoje é dia de sair Curtir com minha galera, o forró do bom eu vou curtir Depois veja na boca e vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro É do passe e do desmantelho Vem dançar o meu piseiro Tomando um whisky gel Chegou o fim de semana, hoje é dia de sair Curtir com minha galera, o forró do bom eu vou curtir Depois veja na boca e vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro É do passe e do desmantelho Vem dançar no meu piseiro Tomando um whisky gel Vem dançar o meu piseiro Vem dançar no meu piseiro E vem dançar o meu piseiro Tomando um whisky gel É, bora sacudir Ei, isso aqui é forró do bom pra galera Bora meu patrão ribavada, rádio adorada Ninguém viu do maluco é Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro Eu não vivo sem você Eu não fico sem te ver Eu não posso mais ficar aqui Distante do seu olhar Sozinha Eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Quanto tempo só se deu amor Não me deixe só Eu vim nas ruas buscar você Na noite escura encontrar você E a minha vida é amar você Cada segundo ao me dar o querer Te amo Te amo O que eu preciso te dizer Faz uma vez me entender Que eu não vivo sem você Que eu não fico sem te ver Que eu não posso mais ficar aqui Distante do seu olhar Sozinha Eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Quanto tempo só se deu amor Não me deixe só Eu fui nas ruas buscar você Na noite escura encontrar você E a minha vida é amar você Cada segundo ao me dar o querer Te amo Te amo Todo macia de curatá Se vai DJ Rio do Marlé Rio do Marlé Se você não me disser A verdade Não permito te ajudar Minha verdade Sinto em outro meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não permito te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando tem saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Aí não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Se tem outro meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não permito te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Mas não é medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando tem saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Aí não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando tem saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Aí não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Top gravações Simão Forró do bom DJ Rio do Marué Rio do Marué Rio do Marué A gente conversa E usa palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo E as mãos É roupa no chão A gente se gosta A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde vou Com quem eu saí Mas nosso compromisso é de brincante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito É nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito É nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo E as mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde vou Com quem eu saí Mas nosso compromisso é de brincante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito É nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito É nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Em nome de Giovanni Produções Porrozão do bom Top de gravação DJ Rio do Maui O Yamaki não devia Agora estou aqui Agora estou bebendo Tô bebendo e eu tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Será que ela vai voltar Será que ela vai voltar Do mal, do mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Agora o mar se encerra O chupetinho Sucesso pra galera Bom demais O Yamaki não devia Agora estou aqui Tô bebendo e eu tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Top gravações Gravando o nosso mais novo CD Pra galera Isso aqui é forró do irmão Bom demais Vamos juntos Vamos juntos Falouzão especial A galera do Gabriel Eventos Um abração especial Contatos para o show 988-16-9920 Vamos lá com o Geopan de Produções Simbora, forró do bom Ninguém riu do mal O Brasil já tá fazendo mais de chá Do que a sua traição Lê, 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 lê E a cama dobrou de tamanho Sem você no meu paixão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro de saudade Desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retire a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retire a queixa A luzão pra minha comadre maridez Sua onzinha tá fazendo mais de chá Porque a sua traição Lê, 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 lê E a cama dobrou de tamanho Sem você no meu paixão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro de saudade Desse cheiro de cigarro Desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retire a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retire a queixa Em nome de Giovanni Produções E se for rodo bom Fiquei rindo, Maué Eu sei Eu vejo Eu vejo Se for preciso Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Uma loução pra galera de São Luís, a Lucreia Uma loução pra galera do Aldo Alegre E que é em Rio do Marlé E chega pra cá e bora curtir E venha dançar, se rebolar, se divertir E nessa batida eu vou te mostrar No ritmo quente, bem envolvente, bora dançar E dançar forró comigo E dançar assim, juntinho E desce, sobe, quebrando Sobe e desce, mexendo Na batida eu vou te mostrar A nova dançar E desce, sobe, quebrando Sobe e desce, mexendo Na batida eu vou te mostrar A nova dançar E chega pra cá e bora curtir E venha dançar, se rebolar, se divertir E nessa batida E nessa batida eu vou te mostrar No ritmo quente, bem envolvente, bora dançar E dançar forró comigo E dançar assim, juntinho Desce, sobe, quebrando Sobe e desce, mexendo Na batida eu vou te mostrar A nova do céu e desce e sobe quebrando Sobe e desce mexendo, na batida eu vou te mostrar A nova do céu e desce e sobe quebrando Sobe e desce mexendo, na batida eu vou te mostrar A nova do céu e desce e sobe quebrando Sobe e desce e na batida eu vou te mostrar A nova do céu E quem viu do Maué? E se seu coração Eu não vejo quente Tá dando choque Tento na gente Com tanto esquenta e fria Nosso clima varia Já já foi noite E sempre que o sol Muito brinde Se tá de boa O outro vira frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor pra frente Se for pra voltar de novo No fim morto Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pronto dia Só quero o teu calor Na Bahia Se for pra voltar de novo No fim morto Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pronto dia Só quero o teu calor Da Bahia E se seu coração Não vejo quente Tá dando choque Tento na gente Com tanto esquenta e fria Nosso clima varia Já já fico doente E sempre que o sol Muito brinde Se tá de boa O outro vira frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor pra frente Se for pra voltar de novo No fim morto Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pronto dia Só quero o teu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo No fim morto Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pronto dia Só quero o teu calor Da Bahia Aloha, Wilson Simbora Em nome de Fran Empréstimo Em frente a ótica varilha DJ Rio do Mar Seu fim de semana começou Pode beber Pode beber Você não jogou sujo e me ganhou Pode beber Pode beber Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar E fazer auê Pode beber Ou na sua casa Se é carnaval Pode mandar ver Pode beber Pra comemorar Pra comemorar Pra recomeçar E fazer auê Pode beber Lá em sua casa Ou naquele bar Quem sabe é você Pode beber 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 Que o dinheiro é seu O fim de semana começou Pode beber, pode beber Você não jogou sujo e me ganhou Pode beber, pode beber, pode beber Pra comemorar, pra recomeçar E fazer auê, pode beber Lá em sua casa, se é carnaval Pode mandar ver, pode beber Pra comemorar, pra recomeçar E fazer auê, pode beber Lá em sua casa, ou naquele bar Quem sabe é você, pode beber Pode beber, pode beber E o dinheiro é seu Em nome de Giovanni Produção Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite, pra sair em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade E se sente saudade Ou se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou em sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A meia noite, pra sair em ponto A meia noite, pra sair em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade E se sente saudade Ou se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou em sua cama A gente faz amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade E se sente saudade Ou se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou em sua cama A gente faz amor A gente faz amor Lava jato, milzinho Tamo junto, meu patrão Comida Comida Colabot Comida 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 Separ pour Terceiro Obrigado.